É, parece que eu vou chorar mais uma vez Lembrei de tudo que aconteceu com a minha ex Tô procurando sarna pra me encostar Coração vagabundo procurar quem não presta Cupido, miserável, parece que entrou de férias E vou levando essa vida no bar Bebendo cachaça, tomando cerveja Quem me vê de longe talvez não imagina Que eu tô solteiro e quero sair dessa vida Tô na vida de puto Quero alguém que me chame de vida e de gostoso Que a gente saia juntos Tô na vida de puto Quero alguém que me chame de vida e de gostoso Que a gente saia juntos É que eu prefiro assim Homem casado, mandado pra sempre É homem feliz É, parece que eu vou chorar mais uma vez Lembrei de tudo que aconteceu com a minha ex Tô procurando sarna pra me encostar Coração vagabundo procurar quem não presta Cupido, miserável, parece que entrou de férias E vou levando essa vida no bar Bebendo cachaça, tomando cerveja Quem me vê de longe talvez não imagina Que eu tô solteiro e quero sair dessa vida Tô na vida de puto Quero alguém que me chame de vida e de gostoso Que a gente saia juntos Tô na vida de puto Quero alguém que me chame de vida e de gostoso Que a gente saia juntos Tô na vida de puto Quero alguém que me chame de vida e de gostoso Que a gente saia juntos Tô na vida de puto Quero alguém que me chame de vida e de gostoso Que a gente saia juntos É que eu prefiro assim Homem casado, mandado pra sempre É homem feliz Sentado num boteco Tomando uma cerveja Chegou uma linda moça E sentou na minha mesa Como se não fosse nada De um jeito disfarçado Olhou-me nos meus olhos De um jeito tão safado E naquela hora Quase travei Mas segurei na sua mão E um beijo nela eu dei Juro que não acredito No que acabou de acontecer comigo Foi uma cena de novela Um beijo que eu dei nela Um beijo que eu dei nela Juro que não acredito O que acabou de acontecer comigo E me deu o seu contato Escrito no guardanapo Sentado num boteco Tomando uma cerveja Chegou uma linda moça E sentou na minha mesa Como se não fosse nada De um jeito disfarçado Olhou-me nos meus olhos De um jeito tão safado E naquela hora Quase travei Mas segurei na sua mão E um beijo nela eu dei Juro que não acredito No que acabou de acontecer comigo Foi uma cena de novela Um beijo que eu dei nela Juro que não acredito No que acabou de acontecer comigo E me deu o seu contato Escrito no guardanapo Juro que não acredito No que acabou de acontecer comigo Foi uma cena de novela Um beijo que eu dei nela Juro que não acredito No que acabou de acontecer comigo Juro que não acredito No que acabou de acontecer comigo E me deu o seu contato Escrito no guardanapo No guardanapo No guardanapo Estrela Eu sou assim e não me diga nada Todo mundo tem jeito, ninguém é perfeito Todo mundo falha Eu sou assim e não me diga nada Todo mundo tem jeito, ninguém é perfeito Todo mundo falha Ou pare pra pensar, refletir e lembrar O cara sincero que quis te amar Você despeixou, você não deu valor E me jogou fora Ou pare pra pensar, refletir e lembrar O cara sincero que quis te amar Você despeixou, você não deu valor E me jogou fora Eu sou assim Eu sou assim e não me diga nada Todo mundo tem jeito, ninguém é perfeito Todo mundo falha Eu sou assim e não me diga nada Todo mundo tem jeito, ninguém é perfeito Todo mundo falha Ou pare pra pensar, refletir e lembrar Um cara sincero que quis te amar Você despeixou, você não deu valor E me jogou fora Ou pare pra pensar, refletir e lembrar Um cara sincero que quis te amar Você despeixou, você não deu valor Você despeixou, você não deu valor E me jogou fora Ou pare pra pensar, refletir e lembrar Um cara sincero que quis te amar Você despeixou, você não deu valor E me jogou fora Eu sou assim Meu olhar perdido na multidão Como um radar procurando emoção Em outros olhares eu me distraindo Mas não olhava com o coração Mas de repente alguém clicou No encanto fixou Seu olhar no meu olhar E me deixou no meio sem saída Eu não sabia mais te encontrado O grande amor da minha vida No primeiro olhar O primeiro beijo Cada encontro nossos desejos Nunca sentimos tanto amor Sou seu anjo, ela é minha vida Sou seu homem, ela é minha querida Minha linda, meu amor Mas de repente alguém clicou No encanto fixou No encanto fixou Seu olhar no meu olhar Seu anjo, ela é minha vida Sou seu homem, ela é minha querida Minha linda, meu amor No encanto fixou No primeiro olhar No primeiro olhar, ela é minha vida No primeiro olhar, ela é minha vida Cada encontro, ela é minha vida Cada encontro, ela é minha vida Nunca sentimos tanto fixou Nunca sentimos tanto amor Sou seu anjo, ela é minha vida Sou seu anjo, ela é minha vida Sou seu homem, ela é minha vida Sou seu homem, ela é minha vida Sou seu homem, ela é minha querida Minha linda, meu amor No primeiro olhar ao primeiro beijo Cada encontro nossos desejos Nunca sentimos tanto amor Meio inocente, meio malícia Ela me diz que eu sou seu mel E ela é minha delícia Errar uma vez é normal Errar mais que duas já é cara de pau Não coloque a culpa no amor Porque nesse assunto você é amador Já sabe o final ainda quer replay É certo quebra a cara outra vez Quando a cabeça de baixo pensa A cabeça de cima lamenta Sempre confunde tesão com paixão Na dividida quem sofre é o coração Quando a cabeça de baixo pensa A cabeça de cima lamenta Sempre confunde tesão com paixão Na dividida quem sofre é o coração Depois do prazer vai se arrepender Vai ter que pagar pra ver Errar uma vez é normal Errar mais que duas já é cara de pau Não coloque a culpa no amor Porque nesse assunto você é amador Já sabe o final ainda quer replay É certo quebra a cara outra vez Quando a cabeça de baixo pensa A cabeça de cima lamenta Sempre confunde tesão com paixão Na dividida quem sofre é o coração Quando a cabeça de baixo pensa A cabeça de cima lamenta Sempre confunde tesão com paixão Na dividida quem sofre é o coração Depois do prazer vai se arrepender Vai ter que pagar pra ver Cheio e derramando flexomatos Só pros corações apaixonados A cabeça de baixo pensa A cabeça de baixo é o coração E aí